Perfeita, perfeita, lindos que tem que ir Mantém, tira pra ninguém, tira pra ninguém Perfeita, perfeita, perfeita Foi a boca, hein? É! Uh! Eu estou a falar, não tenho a senhora E o mundo que está, não vai dar E o mundo que está, não vai dar E o mundo que está, não vai dar